Dona de uma das maiores reservas de níquel do mundo, Cuba está entre os países com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o que mais investe em educação. Depois de perder os subsídios da antiga União Soviética e de viver um período de recessão, a população cubana, 11 milhões de habitantes, começa a recuperar o seu padrão de vida. Graças à reabertura econômica que possibilitou a entrada de investimentos estrangeiros no país. De olho na expansão do mercado cubano, o Rio Grande do Sul se prepara para intensificar as relações comerciais com aquele país. No dia 1º de novembro, uma comitiva, integrada por representantes do governo do Estado, empresários e pesquisadores de universidades, embarca para a Havana. Além de firmar contratos de cooperação econômica, o grupo também vai participar da Feira Industrial de Havana, onde o Brasil é o país homenageado. Não vamos ter não só representações das secretarias, de várias secretarias do governo que tem projetos de cooperação com Cuba, mas também um conjunto de empresas do Rio Grande do Sul que já estão em avançados processos de negociação com o governo cubano para a promoção de exportações do Rio Grande do Sul para Cuba e também vários projetos de cooperação onde a gente vai ter intercâmbio de tecnologia. Cuba importa 80% dos alimentos que consome, grande parte do Brasil. É o trigésimo destino das exportações gaúchas. Para lá, são exportados soja, arroz, milho, móveis e materiais pré-fabricados para construções. Mas os cubanos querem plantar e são os gaúchos que produzem 65% das máquinas agrícolas do país. O programa Mais Alimentos do governo federal tem previsão de um crédito já para esse ano de 140 milhões de dólares para a compra de máquinas agrícolas em Cuba. Cuba está reformando a sua economia e essa busca que eles têm hoje de gerar mais autonomia e auto-organização, a experiência do Rio Grande do Sul em termos de cooperativismo é muito interessante, os cubanos estão muito interessados nela. Então a ideia é um processo de cooperação onde técnicos do Rio Grande do Sul vão a Cuba trabalhar em campo lá e cubanos viriam aqui conhecer a nossa experiência e aprender com a nossa experiência na área rural.